Música A tua saudade é me gestar Saudade mata a gente Saudade mata a gente Que saber o que é o desejo De onde ele vem Fui até o centro da terra Que é mais além Procurei uma saída A porta tem Estava ficando louco, louco, louco De querer bem Que chegaram até o limite De uma paixão Maldear o oceano Com a minha mão Encontrar o sol da vida Na solidão Escutar o apetite Todo apetite do coração Parapau 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 Colota pouleza É a cor viragem Minha e linha Do horizonte Música Parapau Ad O episódio Aquele poço não tem puxar É o mundo dentro, é o mundo dentro, é o mundo dentro É o mundo que te leva Parapau, 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 parapau Aquele poço não tem puxar É o mundo dentro, é o mundo dentro, é o mundo dentro É o mundo dentro, é o mundo dentro Parapau, 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 parapau Aplausos